Nos anos 70 aparece então o handball, eu sou convidado pelo Benfica para ir representar o handball do Benfica e em 1974-75 sou campeão nacional, penso que o primeiro título que o Benfica ganha em handball campeonato nacional e ganho também a Taça de Portugal nessa altura. Uns anos mais tarde o Benfica volta, me convidado para jogar handball outra vez, isto já nos anos 80 e eu em 1981-82 vou para o Benfica, onde ganho dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal. Em 1985 deixo de jogar e aí começa o meu percurso como treinador dentro do clube. Treino a equipa de séniores do Benfica desde 1985 a 1989, ganho duas Taças de Portugal e duas Taças de Federação. Apesar de que a minha carreira de treinador do Benfica tinha começado já em 1973, onde eu fui treinador da equipa feminina de handball do Benfica, ganhámos o primeiro campeonato regional que existiu e já não me recordo se foi a primeira equipa do Benfica do Benfica feminina a semana. Portanto, foi uma carreira longa, onde eu estive de quase três décadas, onde eu estive momentos verdadeiramente notáveis, extraordinários, que me marcaram imenso. Um deles foi ganhar o campeonato nacional em 1973 e 1974, porque o fomos ganhar às antas, com cinco ou seis mil pessoas dentro do pavilhão, apatámos o jogo 88 e fomos campeões nacionais. Foi um momento realmente que me marca e que me marcou sempre. E também as duas Taças de Portugal que ganhei como treinador nos anos 80 também foram extremamente marcantes, uma contra o Dolence e outra contra o Sporting. Outros momentos que me deixaram marcas profundas. Foi o Noval que eu adquiri ao longo dos anos dentro do Benfica, um grande clube, e os conhecimentos com que eu fiquei aqui ainda agora são meus amigos e ainda mantemos uma ligação muito grande. Obrigado. Obrigado. Obrigado.